E aí gente boa! Como vocês estão? Meu nome é Gustavo, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vamos falar sobre distúrbios da glândula adrenal dessa vez vamos falar de hiperaldosteronismo então nesse nosso estúdio cozinha, matando fomes do conhecimento vamos botar no forno esse assunto vocês sabem como esse distúrbio é diagnosticado? espero que vocês aproveitem bastante conteúdo tem muita informação boa aqui esse é mais um vídeo do canal Projeto Análises Clínicas e eu convoco vocês a se inscreverem nesse canal que é de graça! e por tempo ilimitado! deixem um like e ativem o sininho para mais notificações façam seus comentários, isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo! e aí galera, nesse vídeo vamos comentar sobre a hiperatividade da glândula adrenal porém de uma zona específica, a zona glomerulosa, produtora de aldosterona então vamos continuar nessa viagem hormonal o hiperaldosteronismo primário é uma forma curável, comum de hipertensão arterial caracterizada por baixos níveis plasmáticos de renina e elevados níveis plasmáticos de aldosterona esses últimos níveis são inadequadamente elevados para o volume e o status de pressão arterial além disso, o hiperaldosteronismo tem várias consequências nocivas para o coração parede arterial e rins apesar dessas consequências e de sua ocorrência comum ele é raramente diagnosticado porque ele imita a hipertensão essencial primária então, considerando a importância do hiperaldosteronismo como causa de hipertensão e de eventos cardiovasculares esse vídeo pretende fornecer algumas informações sobre estratégias simplificadas para identificação, subtipagem e tratamento do hiperaldosteronismo bom, o hiperaldosteronismo é atualmente subdetectado por vários motivos primeiramente, ainda há uma concepção errônea, bastante popular que o hiperaldosteronismo é uma agulha em um palheiro embora evidências inequívocas demonstrem o contrário teve um estudo chamado PAP primário e aldosteronismo prevalência em hipertensão ou prevalência de aldosteronismo primário em hipertensão e foi o primeiro grande levantamento prospectivo que utilizou uma metodologia rigorosa para diagnosticar o hiperaldosteronismo e o adenoma produtor de aldosterona e relatou uma taxa de 11,2% em pacientes hipertensos consecutivos diagnosticados indicando que o hiperaldosteronismo foi uma forma endócrina muito comum de hipertensão outro motivo para o hiperaldosteronismo ser subdiagnosticado é o fato de que, até hoje, apenas hipertensos com hipocalemia eram rastreados para essa disfunção adrenal embora pacientes com hiperaldosteronismo imitando hipertensão essencial e níveis normais de potássio já tinham sido descritos por Geronimo Kohn há mais de cinco décadas atrás vamos fazer um breve parênteses já que falamos do Geronimo Kohn ele nasceu em 1907 em Nova Iorque e ingressou na faculdade de medicina em 1928 vendo-se formar com honras em 1932 ele trabalhou na relação da obesidade e diabetes mellitus tipo 2 provando que, ao alcançar o peso ideal a maioria dos pacientes tornavam-se novamente carboidratos tolerantes já nos anos 40, ele apresentou a Society of Clinical Research uma paciente de 34 anos que se queixava de fraqueza episódica da parte inferior das pernas quase a paralisia com espasmos musculares periódicos e cãibra nas mãos por um período total já de 7 anos após uma extensa pesquisa ele encontrou uma condição que ele chamou de hiperaldosteronismo primário mais tarde ele chamou de síndrome de Kohn na paciente havia níveis elevados de aldosterona na circulação provenientes de um tumor que era produtor de um adenoma adrenocortical e um motivo adicional negligenciado para o hiperaldosteronismo ser subdiagnosticado ou subdetectado é o fato de que a investigação ocorre somente quando a concentração plasmática de aldosterona excede um determinado ponto de corte que geralmente é estabelecido em torno de 15 nanogams por decilitro então vamos ver algumas estratégias de rastreamento desde que foram lançadas pela primeira vez em 2008 as diretrizes práticas da Endocrinus Society recomendaram o rastreamento de pacientes hipertensos pertencentes a certas categorias em 2016 as categorias de pacientes a serem rastreados para hiperaldosteronismo foram ampliadas reconhecendo a alta prevalência do hiperaldosteronismo e incluindo também pacientes com apneia obstrutiva do sono pois a disfunção adrenal é comum nesses pacientes e vice-versa isso ocorre em uma prevalência de aproximadamente 79% o hiperaldosteronismo causa edema nos tecidos moles das vias aéreas superiores por conseguinte, em pacientes com apneia obstrutiva do sono o tratamento do hiperaldosteronismo seja com antagonista dos receptores dos mineralocorticoides ou com a retirada da adrenal reduz significativamente tanto o índice de apneia quanto a hipopneia quanto a circunferência do pescoço o diagnóstico, por sua vez, já se baseia na existência de níveis baixos ou indetectáveis de renina plasmática e na secreção elevada ou inadequada de aldosterona portanto, introduziu-se uma outra medida que é a chamada relação aldosterona-renina como uma abordagem simplificada para a detecção de casos de hiperaldosteronismo essa abordagem bivariada, porque utiliza dois elementos a renina e a aldosterona ela apresenta limitações intrínsecas que devem ser reconhecidas por exemplo, o mesmo valor de relação aldosterona-renina pode ser gerado por diferentes concentrações plasmáticas de aldosterona e valores de renina com implicações fisiopatológicas e clínicas diferentes além disso, os métodos atualmente disponíveis para a medição da renina incluindo os ensaios de atividade plasmática da renina e da concentração de renina direta ativa tornam-se imprecisos no intervalo reduzido dos valores de renina um valor de renina suprimida pode aumentar a relação aldosterona-renina mesmo quando a concentração plasmática de aldosterona for normal portanto, para evitar inflacionar o valor de relação aldosterona-renina quando a renina é baixa é prática comum ao calcular essa relação fixar um valor de renina em um mínimo como 0,2 ngm por ml por hora no caso da atividade da renina plasmática ou 2.000 unidades por litro no caso de concentração de renina direta essa precaução é particularmente importante nos subgrupos de pacientes que podem ter valores baixos de renina como idosos ou pessoas de origem africana a gente inicia o rastreamento clínico de pacientes com uma alta probabilidade pré-teste de hiperaldosteronismo com a relação aldosterona-renina uma relação aldosterona-renina elevada por exemplo, superior a 45 ngm por 1.000 unidades quando mensurada com base na concentração plasmática de aldosterona, que é em ngm por decilitro e de renina ativa direta, que é 1.000 unidade por litro permite que se proceda diretamente a subtipagem por amostragem venosa adrenal naqueles que tem relação aldosterona-renina entre 20,6 e 45 o cálculo dessa relação deve ser repetido sobre condições mais padronizadas de forma mais cuidadosa se a elevação da relação aldosterona-renina for confirmada e o paciente desejar receber tratamento cirúrgico e também for elegível por uma anestesia geral ele pode proceder a subtipagem por amostragem venosa adrenal e naqueles pacientes que tem relação aldosterona-renina inferior a 20,6 ngm por 1.000 unidade considera-se uma baixa probabilidade de hiperaldosteronismo a gente também tem a possibilidade de uso de diagnóstico ou exames de imagem preferencialmente tomografia computadorizada porque ela é menos propensa a ter fatos de movimento é recomendado para todos os pacientes com hiperaldosteronismo para descartar um carcinoma produtor de aldosterona e para identificar a drenagem venosa adrenal orientando assim o intervencionista que vai realizar essa amostragem venosa os exames de imagem isolada são insuficientes para encaminhar os pacientes para uma cirurgia então a avaliação de microadenomas adrenais é a principal limitação dos exames de imagem adrenal e tanto a tomografia quanto a ressonância tem pouca precisão na predição dessa doença unilateral aqui na imagem a gente tem uma tomografia computadorizada focada nas supra-renais evidenciando uma lesão de 2 cm no maior diâmetro da supra-renal esquerda que está sendo mostrado pela seta com densidade pré-contraste menor que 10 unidades Hounsfield e nesse caso aqui a gente está vendo que em 10 minutos da infusão do meio de contraste o ashout foi mais de 50% a gente pode ter alguns testes que são utilizados como confirmatórios para além do teste de imagem e para além do teste laboratorial então a gente pode confirmar o teste ou o diagnóstico de hiperaldosteronismo primário com qualquer um dos testes descritos a seguir porém os dois primeiros que vão ser citados são preferíveis principalmente pelo custo antes de realizar os testes obviamente a gente deve interromper a administração de inibidores de enzima conversor da angiotensina do paciente ou algum antagonista do receptor de angiotensina ou beta-bloqueadores agonistas adrenérgicos centrais tipo cloridina e metildopa ou antagonistas do canal de cálcio ou seja, pelo menos por umas duas semanas o paciente deve ficar sem o uso desses medicamentos e aí a gente tem a possibilidade de fazer um teste chamado teste de infusão intravenosa de salina esse teste se baseia na ação fisiológica da expansão do volume intravascular de suprimir a aldosterona o que não vai ocorrer no hiperaldosteronismo primário o exame é realizado com o paciente numa posição supina após um repouso noturno de 8 horas iniciando entre as 8 e 9 horas do dia seguinte quando é realizada uma infusão intravenosa de 2 litros de soro fisiológico 0,9% por 4 horas ou seja, em torno de 500 ml por hora durante a qual a pressão arterial e a frequência cardíaca obviamente devem ser monitorizadas a aldosterona plasmática e a atividade da renina plasmática e o potássio cérico são avaliados antes e após a infusão a aldosterona plasmática com um nível maior do que 10 nanogramas por decilitro no final da infusão contínua confirma o diagnóstico de hiperaldosteronismo primário e valores menores do que 5 excluem o diagnóstico se for algo entre o 5 e o 10 considera-se ainda indeterminado e talvez um outro teste adicional deva ser feito se o potássio cérico ao final da infusão for de índice menor do que 3,5 miliequivalente por litro e a aldosterona tiver macho o resultado pode ser representado por um falso negativo pois nível baixo de potássio determina a diminuição dos níveis de aldosterona esse teste é contraindicado no caso de hipertensão arterial sistêmica grave não controlada ou uma arritmia cardíaca ou insuficiência cardíaca também numa doença renal crônica ou numa hipocalemia grave a gente também tem o teste de sobrecarga oral de sódio ele é muito semelhante ou pelo menos tem o mesmo princípio do teste anterior só que agora o paciente é orientado a ingerir 10 a 12 gramas de cloreto de sódio por dia por 3 dias e vai realizar a coleta de urina de 24 horas a partir da manhã do terceiro dia até amanhã do quarto dia para aldosterona, creatinina e sódios urinários um índice de aldosterona urinária maior do que 12 gramas por 24 horas confirma hiperaldosteronismo primário e menor que 10 gramas provavelmente excluir a doença o nível de sódio urinário maior do que 200 mil equivalentes por 24 horas confirma a adesão do paciente a sobrecarga do sódio e a creatinina urinária maior do que 15 miligramas por quilo de peso ideal para as mulheres e maior que 20 miligramas por quilo de peso ideal para os homens confirma também que a coleta de 24 horas foi adequada deve-se monitorar o potássio sérico diariamente pois a sobrecarga de sódio aumenta a excreção urinária podendo causar uma hipocalemia o que indica a suplementação de potássio oral as contraindicações são as mesmas citadas no teste de infusão salina intravenosa também a gente tem o teste de supressão com o fludocortisona ele se baseia na ação fisiológica do uso de mineralocorticoides orais que é a fludocortisona de suprimir a aldosterona o que não ocorre no hiperaldosteronismo primário deve-se prescrever uma fludocortisona 0,1 miligramas um comprimido de oral de 106 horas durante 4 dias suplementando o potássio oral de 6 em 6 horas para manter pelo menos níveis superiores a 3,5 miliequivalentes por litro e cloreto de sódio 2 gramas de 8 em 8 horas com as refeições monitorando-se a pressão arterial do paciente e o potássio cérico diariamente no quarto dia se coleta amostra de sangue para o cortisol a 7 ou a 10 horas e aldosterona plasmática e também a atividade da renina plasmática na amostra das 10 horas com o paciente sentado os níveis de aldosterona plasmática maiores do que 6 e a atividade de renina plasmática menor que 1 confirmam hiperaldosteronismo primário o teste ele pode causar um aumento no intervalo QT cardíaco e piorar a fração de ejeção do ventrículo esquerdo no paciente a gente tem um teste supressão com captopril esse teste se fundamenta na ação farmacológica do captopril como inibidor da enzima conversora da angiotensina e isso vai resultar na redução da aldosterona o que não ocorre no hiperaldosteronismo primário ele é uma alternativa para o paciente com contraindicação aos testes que já foram citados deve-se fazer uma administração de captopril de 25 a 50 miligramas via oral após o paciente ter permanecido 4 horas sentado ou em pé são coletados amostras de sangue para aldosterona plasmática e atividade venina plasmática uma a duas horas após o captopril com o paciente sentado os níveis de aldosterona plasmática maiores do que 15 nanogramas por decilitro e a relação aldosterona plasmática e a renina maiores ou iguais a 50 após o uso do captopril confirmam o diagnóstico de hiperaldosteronismo primário vamos para a terapêutica o principal objetivo do tratamento do hiperaldosteronismo primário é a prevenção na morbidade e mortalidade associada a essa patologia então nesse sentido a gente deve tentar sempre normalizar os níveis de aldosterona plasmática ou em alternativa tentar bloquear o efeito periférico dessa forma a gente vai não só normalizar os valores de tensão arterial mas igualmente reduzir a taxa de complicação cardiovascular dependente dação direta de aldosterona a opção terapêutica passa sempre que possível pela retirada da adrenal ou seja a adrenalectomia unilateral a abordagem laparoscópica é atualmente preferida dada a reduzida taxa de complicações pós-operatórias e também o menor tempo de internamento do paciente e naqueles em que a cirurgia é indesejável ou mesmo contraindicada a possibilidade de cura clínica é virtualmente impossível mas o fármaco de eleição para o tratamento farmacológico do hiperaldosteronismo primário durante as quatro últimas décadas de estudo tem sido a espirononactona então gente não se esqueçam de se inscrever no canal é de graça deixa aquele like bacanego para encher meu coração de alegria e o youtube entender que o conteúdo do vídeo foi bom fiquem com Deus permaneçam bem permaneçam seguros e até o próximo vídeo tchau tchau